Olá pessoal, boa tarde. Vamos para a próxima talk então. Vamos falar aqui sobre GraphQL e as novidades no ecossistema. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Prazer, eu sou o Nick Marcontes. Eu sou partner da Quanto, plataforma pioneira no Open Banking brasileiro. Eu também sou co-fundador da React Conf Brasil, a maior conferência sobre React, React Native e GraphQL da América Latina. Espero passar com vocês aqui nos próximos 30 minutos novidades bem interessantes do ecossistema do GraphQL. Mas já deixar combinado aqui com vocês que se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar a pergunta aqui nos comentários. Quando eu terminar a talk, eu vou responder vocês por texto. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Muitos de vocês já sabem o que é GraphQL. Vocês devem estar cansados de ouvir falar. É uma tecnologia que já tem quase 10 anos, não é mesmo? Mas vamos lá. Eu acho que ainda tem gente que ainda não sabe o que é. Então eu vou passar muito rápido pra mostrar pelo menos um exemplo do problema que ele resolve, que é o mais evidente de todos. Então a gente tem ali num cenário uma API. Você faz um get ali numa API user, né? Pra obter o usuário cujo ID é 1. E aí você espera que o servidor responda. Realmente, o usuário com ID 1 ali, ele responde o ID e o nome, né? É uma resposta de JSON. E se eu quiser mais campos? E se eu quiser escolher quais campos eu quero que retorne? Talvez você possa construir uma API nesse estilo aqui, em que você passa um parâmetro fields e fala, olha, eu quero o ID é o nome e do endereço eu quero a cidade. E aí a sua API vai lá e responde exatamente o que você pediu, né? Beleza, isso é totalmente possível, mas e se eu pegasse essa linguagem que eu acabei de inventar aqui de fields, né? Que eu separo por vírgulas os campos que eu quero que ele retorne e coloco o ponto, os campos que eu quero que ele navegue internamente? Acho que a gente poderia fazer um pouco mais, né? A gente poderia, em vez de ter user info, eu coloco tudo baseado nesse esquema dessa linguagem de fields que eu acabei de inventar. É exatamente nesse cenário que o GraphQL foi criado. É uma linguagem muito mais bem estruturada, obviamente, não separado por vírgulas, que eu consigo entrar num grafo, literalmente, passando parâmetros, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um único endpoint chamado barra GraphQL. Então, eu passo num único endpoint barra GraphQL, esse payload com essa estrutura, né? Que você tem ali a query user id 2.1, né? Então, do usuário 1, eu quero as seguintes informações, id, nome e do endereço eu quero o nome da rua, né? Street. O servidor responde exatamente o que eu pedi. Obviamente que essa foi uma explicação bem rápida, tem muito mais do que só acesso a dados, né? Eu posso mencionar aqui, também, temos mutations, então você pode realmente enviar informações, né? Você pode enviar, por exemplo, um formulário. Você também tem subscription, pra você gerar uma experiência real-time. Sem falar que você tem um sistema de tipo forte, né? Então, você tem um esquema que gera automaticamente uma documentação e as validações necessárias. Então, chega disso de abrir o Swagger e olhar pra documentação e perceber que, na verdade, tem um campo escrito com o nome errado. Ou esqueceram de adicionar, ou esqueceram de remover um campo específico. E aí, a documentação tá desatualizada e você só descobre quando você realmente chama a API. Isso não é legal, não é mesmo? Bom, chega de falar sobre o que é o GraphQL e vamos logo falar sobre as novidades de 2021 no ecossistema. Começando por Rastora 2.0. Logo no comecinho do ano, agora em fevereiro, foi anunciada a versão 2.0 do Rastora. Pra você que nunca ouviu falar sobre ele, deixa eu tentar explicar onde que o Rastora brilha. Imagina que você tem um banco de dados Postgre. E daí você pensa, puxa, eu preciso me comunicar com esse banco de dados, que opções eu tenho? Bom, você pode usar uma ORM, você pode usar um Query Builder. Você pode fazer a Query direto na mão, né? Você pode dar um Select, asterisco, front lá, colocar as tabelas, fazer os Joins. Mas você pode fazer isso. O Rastora, ele veio exatamente pra endereçar esse tipo de problema. Então você conecta o Rastora no seu banco de dados e eles põem uma API GraphQL pra você consumir. Com os dados já relacionados. Não só Query, mas também Mutations. E o mais incrível, Subscriptions. Também funciona com o Rastora. Assim, out of box. Ou seja, você cria uma experiência real time com muita facilidade. E, além do mais, ele é open source. Ele é escrito em Haskell. Haskell, pra quem não conhece, é uma linguagem de programação puramente funcional. E Haskell, pra quem conhece, então já sabe que por trás a gente tem aí fundações sólidas de segurança e desempenho, né? O que acontece por detrás dos panos é isso. Você manda uma Query para o servidor Rastora. Ele traduz isso no SQL relacionado no banco de dados. Puxa essa informação. Converte ali pra JSON. E retorna. Mas vamos falar sobre as novidades dessa versão 2.0. Antes, uma instância do Rastora, GraphQL Engine, só suportava a conexão com um banco de dados por vez, né? Mas isso agora, nessa versão 2.0, isso mudou. Agora você pode adicionar vários data sources em uma única instância. Antes você passava por variável de ambiente ali, os dados pra que o Rastora fizesse essa conexão com banco de dados. Mas agora você tem uma API que você consegue adicionar ou remover conexão de data source com banco de dados. Em tempo de execução. Você não precisa nem reiniciar a instância. Incrível, né? Eu vou dar um exemplo pra ficar mais claro a vantagem real disso. Imagina que você tem uma instância Postgres super otimizada pra buscas. Essa instância realmente não vai performar tão bem se você precisar de um Time Series, por exemplo. Então, você pode querer uma outra instância Postgres separada só pra aplicação Tunada Time Series. Agora, isso não é uma escolha de Sofia. Você pode ter várias instâncias de bancos conectadas de uma só vez na mesma instância Rastora. E conseguir juntar o melhor dos dois mundos, né? Pra ter sempre a melhor performance. Outra mudança bem incrível que eles aproveitaram pra fazer nessa versão 2.0 Foi mudar completamente como funciona internamente o ETL. Tornando ele genérico. Ou seja, ficou agora fácil você internamente no Rastora Estender ele pra ele suportar outros tipos de bancos de dados, conexões, data sources. E eles já aproveitaram pra implementar dois novos. Então, agora nessa versão 2.0 Você também pode conectar o SQL Server e o Big Query. E claro, né? Pra tudo isso fazer sentido Eles também implementaram a possibilidade de você fazer Joins remotamente. Então, num único grafo Você consegue ali pegar vários data sources Com ideias de relacionamento E você vai conseguir todas as informações numa única API Ou seja, pra quem tá consumindo É totalmente transparente esse lance de ter vários data sources, né? Bem legal. Outra novidade nessa versão nova do Rastora É... Bom, imagina que você tem um cenário que seja interessante também Da opção de consumir a sua API via padrão REST, né? Agora com essa versão 2.0 Você não tem mais esses altos custos pra manter duas APIs, né? GraphQL e REST funcionando E sincronizadas, entregando o mesmo dado ali Agora você pode simplesmente mapear uma query pré-feita E expor ela via REST API Com poucos cliques Inclusive você pode até mapear Da URL, por exemplo, um user ID Aí dessa forma você consegue vincular diretamente na query, né? Então você tem, sei lá, barra users, barra 1 E aí esse 1 você consegue passar pra dentro ali da query E falar, ó, esse é o user ID 1 Aí ele mapeia e retorna o JSON Fica totalmente transparente pra quem tá consumindo via essa API REST Ou seja, fica ridiculamente simples suportar Nova geração, GraphQL E ao mesmo tempo clientes REST Outra novidade bem interessante é que agora também é possível você Criar um serviço externo pra controle de acesso aos dados Isso traz novas possibilidades, né? Imagina, agora você pode realmente escrever o seu próprio código Pra fazer a validação de acesso Baseado em regras de negócio que você definir Então, além do REST A versão 1.0 já suportava ali você escrever lógicas de negócio customizadas, né? Chamando um serviço externo pra isso Pra retornar o dado ali Você agora também pode fazer isso pra parte de permissão Então, ficou padronizado Você pode usar a RLS ou a BAC Ficou bem fácil estender agora, né? Então, é mais flexibilidade na hora de construir uma aplicação específica, né? Mais uma novidade bem interessante, né? Principalmente relacionado a você ter o seu GraphQL com ponto único de falha Assim, na verdade a versão 1.x ali do rastro Eu já suportava você rodar ele em modo cluster com réplica Que se sincroniza automaticamente Mas agora a gente tem uma ampliação disso Agora que você tem uma nova funcionalidade Que você pode colocar as instâncias em modo de manutenção E aí você consegue adicionar novas versões, né? Fazer deploy de versões recentes ali dos seus instâncias rastro E ir desligando aos poucos essas instâncias antigas Quando elas forem terminando os jobs delas, enfim Então você tem uma estratégia ali blue-green, né? Que você tem zero downtime Sua API GraphQL não vai parar nunca E você não pede nenhum evento que estava em fileira Aguardando para ser concluído Isso é incrível, realmente Outra boa novidade que a gente tem É que agora a API de metadata Traz várias informações bem interessantes Sobre o estado das instâncias do rastro Então é bem conveniente você conseguir tirar insights Para entender como é que está rolando a sua aplicação Você consegue informação do tipo Qual coluna, de qual tabela está sendo mais utilizada Ou requisitada, né? Ou você observar como é que andam as autorizações Dada a query, quais foram as regras Do sistema de permissionamento Que foram afetadas para poder dar permissão Acesso àquele dado, né? Entre outras informações que podem realmente Trazer insights bem interessantes Enfim, essa versão nova do rastro, né? 2.0 Coloca ele numa posição realmente de destaque Agora em 2021 Ainda mais que eles lançaram também O rastro da Cloud Que se você realmente não quiser se preocupar Nem manter uma conta AWS Fazer toda a gestão da sua infra E você quer, na verdade Cara, quero pagar pelo uso Quero pagar por microcentavos por megabyte consumido Isso é totalmente possível aqui Você tem essa versão gerenciada, né? E tem várias formas Você pode usar um banco de dados próprio Você pode usar o banco de dados em nuvem Você pode pegar essa versão Enterprise E hospedar na sua própria infra Ou você pode usar a Community Edition E utilizar um outro gateway Para fazer essas features do Enterprise É bem flexível Eu acho que isso que é legal, né? Você tem opção Por ser open source Realmente dá muito mais opção Para você poder olhar para um lado ou para o outro Você não precisa tomar uma grande decisão agora De se prender numa plataforma Essa plataforma sendo open source Muda bastante a sua decisão Bom, outra ferramenta queridíssima Open source Que também tem uma versão Enterprise muito legal É o Kong Então, o Kong tem uma lista incrível de plugins É um negócio impressionante A quantidade de plugins Que o próprio Kong Core Team mantém, né? Então, eu vou destacar aqui Três plugins Que vão te ajudar bastante Na governança das suas APIs GraphQL Começando por GraphQL Proxy Caching Advanced Ele realmente pode ser uma mão na roda Na hora de implementar estratégias de caching Na sua API GraphQL Se você já tem o Kong Como o gator das suas APIs Realmente vai ficar bem simples Com algumas poucas configurações Você já consegue colocar um cache Para rodar de forma distribuída Através do Kong E aí você reduz super ali A carga do backend, né? Da sua aplicação Já se você, por exemplo Tem um dado ali Que não muda com tanta frequência Colocando um cache na frente Realmente você vai Economizar bastante Da carga de trabalho Do seu backend, né? E, inclusive, né? Por ser via API A configuração disso Você pode, por exemplo Fazer o seu backend Chamar a API do Kong Para pedir para ele Anular E invalidar um cache Porque ele já sabe Que mudou aquele dado E quer que agora tenha A versão mais recente Desse dado, né? Então dá para fazer Uma integração bem legal aí Realmente é bem completa Essa API aí Está bem madura mesmo Essa API desse plugin Muitas opções Bem enterprise level mesmo Passando para o próximo aqui O GraphQL Ele realmente traz muito poder Para quem está consumindo a API, né? Mas com grandes poderes Bem grandes responsabilidades E se você não definir muito bem Como são os limites Do consumo dessa API Por exemplo, você não coloca limite nenhum Você pode realmente transformar isso Numa arma de DDoS Na sua infra, né? Se alguém fizer uma consulta Para pegar todos os dados Sem nenhuma paginação E fazer isso várias vezes Com vários clientes De uma vez só Realmente pode ser bem pesado, né? Pode matar uma instância Do seu backend Se isso não estiver bem estruturado Esse plugin Ele vem exatamente Para endereçar Esse tipo de problema Ele traz essa possibilidade De você colocar um controle Diretamente ali no gateway, né? Diretamente no Kong Para deixar com que Requisições Que sejam consideradas abusivas Nem cheguem no seu backend O que ele faz? Ele olha para o request Ele olha para os parâmetros, né? E o quão alinhado Estão as requisições E ele começa a calcular Um scoring De quanto que vai custar Aquela requisição Para o seu backend E aí você configura Nesse plugin, né? Passando de um valor X De scoring Não deixa passar Então ele calcula o scoring Chegou ali O scoring está abaixo Desse valor Pré-setado Deixa passar Está acima Ah, cara Ele bloqueia E dá um erro Você está abusando da API Então é bem interessante Você colocar Esse tipo de coisa Na frente, né? Dá uma segurança maior Para a sua operação E o terceiro plugin Que eu gostaria De mencionar aqui hoje É o The GraphQL Ele é bem similar Com o que o pessoal Lá do Rastro Acabou de lançar, né? Você consegue mapear Uma query GraphQL Diretamente Numa URL Falar ali Quais parâmetros Ele precisa injetar Na query Para realmente Por exemplo Colocar o user ID, né? E ele roda E traz de volta O JSON E quem está consumindo Nem sabe Que na verdade É um GraphQL por trás Então Na prática Você tem essa disponibilidade De uma API REST ali Sei lá Por que motivo Você precise Mas se você precisar Mão na roda Demais Porque vai mapear Para uma URL específica Sem você precisar Fazer post Get Passar nada Específico Do GraphQL Ficar realmente transparente Passando para o próximo Aqui O queridinho Do Full Stack Do GraphQL Ou Apolo Server ApoloGraphQL.com Isso daqui tem Ferramenta Desde o back-end Para você construir Um servidor GraphQL Bem parrudo Com muitas ferramentas Que são bem estáveis E bem usadas Pela comunidade Quanto também Ali no front-end Em praticamente Todos os front-ends Seja Em Java Em Swift Em JavaScript Com React Com Vue Ele tem para tudo Para todas as necessidades Você tem ali O Apolo Client E uma novidade Que o pessoal lançou Tanto na implementação Do servidor Quanto em todos os clients É o APQ O Automatic Persisted Queries Eu vou tentar explicar Isso de uma forma Bem detalhada E simples Para você entender Como isso funciona Por trás Então começando Por uma query Super simples Do me Eu quero o nome Então me Dentro de me O name Eu vou pegar Essa query E colocar Tudo na mesma linha Então Uma string Na mesma linha É a mesma query Só está escrito Na mesma linha E aí Eu vou fazer Um hash Disso Então vou passar Aqui um Um SHA256 Isso vai me retornar A string Do hash Dessa string Show Agora eu vou pegar Essa string Do hash E colocar ele Dentro desse pacote JSON aqui Então eu coloco A string Dentro desse pacote Do persisted query Versão 1 E aí o SHA256 Hash Coloca a string Tá E aí eu faço Uma request Para o servidor Com esse formato Eu passo O extensions E passo Aquela string Que eu acabei De montar Esse pacote JSON Que tem ali A versão E o hash E faço Um request Para o servidor Nesse momento O servidor vai Me retornar Que não existe A persisted query Então ele Simplesmente vai falar Cara não Não conheço Essa hash O que o Apollo Client faz Automaticamente Nesse momento É ok Já que você Não conhece Então eu vou Fazer você Conhecer Então ele vai Pegar essa request Que a gente Acabou de ver A única diferença É que ele vai Adicionar a query Como se fosse Uma requisição Normal Como se não Existisse Esse extensions Isso já vai Te retornar O JSON Com a resposta Ali O name A diferença É Da próxima vez Que eu fizer Aquela request Que não funcionou Dessa vez Vai retornar O JSON Por que? Porque ele fez O cache Ele sabe Qual é A query Para que Ela Hash Então ele faz Um match No servidor Então ele consegue Otimizar Aqui você pode Estar falando Cara mas Qual é a vantagem Porque A request Ficou maior Eu coloquei Um negócio Gigantesco Aqui Para fazer Esse cache De um negocinho Que era um request Super pequenininho Era só Me name Eu concordo Eu concordo Com você Me name Eu acho Que não é Um case Que vai fazer Muito sentido Aqui Ou fazer cache Mas Na vida real No mundo real A gente tem Quares muito Maiores Então você pode Ter uma Infinidade de Campos Que você está Querendo que o servidor Retorne De uma vez Só E aí Todos esses Campos Com uma única Hash Eu consigo Indicar para o servidor Que eu quero Tudo isso De uma vez Só Aí faz sentido Não é mesmo Então Isso acabou Virando um padrão Inclusive Versionado Já está Contemplado ali Versão 1 Se você tiver Uma versão 2 3 Ali do padrão Ele já tem como Ter uma Retrocompatibilidade E muito interessante Porque você está Utilizando o método Get Aqui Para fazer Essa requisição Isso é bem legal Porque o próprio Navegador Se você estiver Fazendo essa request No front-end Por exemplo O próprio navegador Vai conseguir utilizar As estratégias de cache Locais Do navegador Então você O navegador Vai olhar para A hash E vai falar Eu já fiz um request Com essa string Exatamente Então ele vai falar Cara Eu já conheci dado Eu tenho o cache aqui Local do navegador E aí ele nem bate No servidor É o tipo de coisa Que vai melhorar muito A performance Da sua aplicação É muito legal E um detalhe É que eu realmente Acho que O Kong Poderia Facilmente Implementar Esse tipo De plugin Para colocar Persisted Query Ali como um plugin Do Kong E fazer isso Funcionar com qualquer Backend GraphQL Sem a necessidade De um Apollo Server E até mesmo O Hasura Eu acho que o Hasura No decorrer Dos próximos meses Vai implementar A compatibilidade Com esse Persisted Query Também Vamos acompanhar O próximo Que eu gostaria De mencionar Aqui É esse Graph Jim Ele é um Forte concorrente Para resolver Os mesmos Problemas Que o Hasura Resolve Para ele Tem algumas Diferenças Fundamentais O Graph Jim Ele é escrito Em linguagem Go E ele foi desenhado Para ser utilizado Tanto como Um standalone Você sobe ali Um executável E pronto Ele tem tudo Mas ele também Foi desenhado Para funcionar Perfeitamente Como uma biblioteca Para o seu Backend Go existente Então você consegue Importar ele ali No seu Backend No seu código Go E utilizar Todos os métodos Todas essas funções Que o pessoal Do Graph Jim Deixou disponível Ali Então falando Sobre o Graph Jim Que é um negócio Super recente Que acabou de ser Divulgado aí Em 2021 Ele funciona Com Postgres E o Yoga Byte DB Ele tem Todo o sistema De reconhecimento Automático Do banco de dados Então ele se conecta No banco Ele tem um Auto Discovery Das tabelas E das relações E ele já gera Um esquema Que funciona Com aquele banco De dados De forma automática Ele tem um sistema Para criar Real time Então você tem ali A possibilidade De colocar o subscription Que diga-se de passagem É incrível Porque ele consegue Segurar várias conexões De subscription Com uma única conexão Com banco de dados E ele consegue Acompanhar as mudanças E disparar Exatamente para quem Precisa naquela subscription É muito interessante A forma como eles Implementaram isso Que você segura ali Centenas de milhares De subscription Numa única instância E o negócio Simplesmente Não derruba o banco É impressionante Ele também implementa O join De forma remota Então você pode Não só conectar Um banco de dados Postgres Mas também uma API REST Por exemplo E fazer um join Com o resultado Da API REST Com o resultado Do banco de dados Se o usuário pediu Aquele dado Que vem na API REST Então para quem Está consumindo Aquilo fica Completamente transparente Ele também traz Esse conceito Da paginação Com o cursor Opaco Então você não precisa Fazer nada Ele já funciona Ele já consegue Calcular um cursor Para você E simplesmente Vai funcionar Ele traz também Um sistema De permissionamento E também traz Um sistema ali De autorização Baseado em JWT Ele tem na verdade Várias outras Funcionalidades aqui Eu só listei Algumas Para enfim Não me estender Demais aqui Mas uma coisa Que é bem interessante Notar Olha a simplicidade Para você começar Para você começar A usar Você dá o GoGet Para deixar O CLI disponível E aí Para quem Utilizou o Rub&Race Isso aqui parece Bem familiar Não é mesmo NewBlog E aí ele já cria Todos os arquivos Necessários E já está Inicializado Você tem ali Arquivos de configuração Você já tem As migrations Já cria uma Migration padrão Ali para você Começar o banco De dados É impressionante A simplicidade De configuração Você abre Esse config Esse YML É muito Enxuto É impressionante Mesmo Com poucas Configurações Você consegue Fazer um negócio Bem poderoso Assim Só um detalhe Que ele acabou De ser lançado É algo para a gente Ficar mais de olho Que pode ter Um potencial Muito forte Mas Se é realmente Para você Colocar em produção O que eu recomendo De verdade É o rastro Está muito mais maduro Tem muito mais tempo De teste Tem muito mais gente Utilizando em produção De fato Então é bom Observar esse detalhe Sobre a maturidade Uma coisa que eu gostaria De aproveitar aqui Para falar Para vocês É que Cara Definitivamente Os melhores produtos De tecnologia São feitos por times Que valorizam A experiência Do desenvolvedor Tanto quanto A experiência Do usuário Então se você Utiliza tecnologias Que permitam Que o seu time Se mova mais rápido Vai te permitir Melhores retornos Sobre o seu investimento E o GraphQL É exatamente Centrado Na experiência Do desenvolvedor De ponta a ponta Por isso que Essa tecnologia De apenas Oito anos de idade Tem sido adotada Cada vez mais Por times De alta performance Pelo mundo afora Bom pessoal Se eu te mostrei Alguma novidade Aqui hoje E você quer continuar Aprendendo Aprenda em público Tem muitas vantagens Tanto para você Que está querendo Aprender Quanto para as outras Pessoas Que também Querem aprender Se você fizer Uma pergunta Em público Você vai dar A oportunidade Para outras Pessoas Aprenderem Junto com você Baseado Nessas respostas Que os outros Dão E se você Sabe a resposta Ajude Essas pessoas Respondendo É um ciclo Todos ganham Mas isso só vai funcionar Se você fizer Isso em público Se não Fica só entre você E a pessoa Que está te ajudando E morre ali Então Aproveitando aqui Eu gostaria de falar Que a gente tem Dois slacks Da comunidade O slack Do react Brasil Que tem mais de Treze mil pessoas Falando em português Se ajudando E o slack Recém criado Ali Do GraphQL GraphQL Brasil É um slack Menor O slack Do react Realmente Tem muita gente Que manja Não só de react Mas de tecnologia No geral Muita gente Manja de GraphQL E esse Novo slack A ideia É realmente Ter ali Um espaço Que você tem Em multilinguagens Você não está Tão focado Em tecnologias Como o Node Então Você é totalmente Convidado A aprender em público Aqui com a gente Tá certo Pessoal Muito obrigado Eu vou fechar aqui E aí eu entro No chat E vejo Se tem alguma pergunta E qualquer coisa Eu respondo por lá Se você quiser fazer Alguma pergunta Para mim Aqui estão as minhas Redes sociais Então eu já deixo Aqui o meu LinkedIn E o meu Twitter Que está à disposição De vocês aí Gostaria muito De agradecer O convite Do pessoal Do API Do Prensa Muito obrigado Por toda a organização Esse evento Tá fantástico Pessoal E na verdade Estamos só Na metade do evento Não é mesmo Então Continuem aproveitando O API Com 2021 Valeu pessoal Tchau Tchau